Fala galera, é o seguinte, Bruno Clash na área, mais um vídeo aqui pra vocês E é o seguinte rapaziada, no último vídeo eu falei aí que a meta era de 5 mil likes Bom, neste momento nós temos 4.700 likes galera, então já faz o seguinte Pra gente poder liberar um gift card tem que bater a meta lá Então aqui nos cardzinhos, aqui no izinho, tem o link do vídeo Clica lá, vai no vídeo, deixa o seu like e comenta lá a hashtag gift card, beleza? Bate lá os 5 mil likes e a gente vai ter mais gift card Bom, e é o seguinte rapaziada, aqui neste vídeo também temos a meta de 5 mil likes E é claro, quando você dá seu like eu libero um gift card E além disso, você pode dar uma sorte, porque você dá o like no vídeo e eu ouvi falar que ganha carta lendária Tanto que eu vou colocar aqui no vídeo, aqui em alguns lugares vão aparecer aí Alguns, alguns sortudos que deram like no vídeo e ganharam uma carta lendária Então não vacila, deixa o seu like aqui, deixa o seu like no último vídeo Pra bater 5 mil likes, a gente vai ter aí gift card pra vocês e quem sabe você ganha uma carta lendária Então, bora pro vídeo É isso aí rapaziada, agora nós vamos pra dentro do jogo Porque vocês vão ver o quanto a Supercell me ama, cara Imagina ganhar dois baús super mágicos e mais um mágico do nada Na hora, na hora, na hora, tudo junto Rapaziada, eu tô passando por isso, mano Eu tô passando por isso, rapaziada, tô com muita sorte E é o seguinte, então vamos lá, vamos pra dentro do jogo Porque eu quero mostrar pra vocês o que aconteceu comigo Porque eu tô dando tanta sorte Baús top chegando do nada nas minhas contas É o seguinte, bora pra gente no jogo E vocês estão aí com a minha conta secundária A B Clash, que tá no cano B Clash Team E rapaziada, eu vou mostrar pra vocês o que que eu tenho de sorte Olha isso rapaziada, eu clicando aqui nas missões Olha o que apareceu pra mim, rapaziada É, eu tô com muita sorte Dá uma olhada o que apareceu pra mim E vocês vão ver que isso também tá acontecendo nas outras contas Olha isso que apareceu, rapaziada Baú super mágico Já vou ganhar uma boa de uma quantidade de cartas ali E cara, eu tô com muita chance Porque tem quatro ali, ó Tem quatro oportunidades Pra eu poder completar essas missões aí E já vai aparecendo outras na sequência, né galera Tem ali, ó, jogar batalhas 1v1 Que é top Ganhar batalhas 1v1 Vencer batalhas em duplas Eu não gosto Troquei aqui Vamos, é, construções Tá bom, porque eu uso também o coletor Então tá bom, tá beleza Tem Torre Inferno Cara, dá pra fazer umas zoeiras Mas é isso, cara Agora, vamos dar uma olhada Na minha outra conta A conta que eu tenho Que também é muito top Sim, rapaziada Estamos agora na minha conta mais baixa É a conta nível 6 É a Bruno Clash YT, rapaziada A Bruno Clash YT O YouTube Que tá no clã do Os Pecas Eu troquei de clã Porque o meu último tava muito ruim Mas dá uma olhada No que acontece Quando eu clicar aqui em missões, cara Eu tô com muita sorte Olha isso Baú super mágico, rapaziada Baú super mágico Então, cara Já vai deixando seu like Porque eu tô com muita sorte Olha isso daqui Jogar com épica Jogar com comum Esbanjar riqueza Jogar batalha Esse tá tranquilo Não preciso trocar nada, rapaziada Porque tá muito top É mais um baú super mágico Que eu vou ganhar também Tá completando aí Tá quase Tá quase Tá na metade ali Quase Cara, logo mais Eu vou fazer uma abertura Das três de uma vez só, cara Eu quero abrir os três de uma vez só Mas A minha sorte não para por aí, rapaziada Vocês tão vendo aí Que eu tenho o baú super mágico aqui Tenho na outra conta Na conta secundária E também, galera Eu quero mostrar pra vocês Que eu tô com muita sorte também Na minha conta principal Bom, galera Mas antes de eu ir lá Pra minha conta principal Eu quero falar pra vocês Já deixarem o seu like aí Tá valendo o gift card Como vocês sabem, ó Tem muito Tem sete gift cards aqui, ó Sete gift cards de cem reais Pra vocês Mas pra isso Estoura o botão do like aqui Que no próximo vídeo Eu deixo o gift card com vocês Beleza? No próximo vídeo Tem que bater 5 mil likes nesse vídeo Pra eu poder dar no próximo vídeo Beleza? É isso aí, rapaziada Então, deixa o seu like Se inscreve no canal A meta é de 5 mil likes nesse vídeo Rapaziada Beleza? Tamo junto Então vamos lá Bora ver aí O que que eu tenho Na minha outra conta É isso aí Já estamos aqui dentro Da minha conta principal O Bruno Clash Que tá no clã Omega Squadron Como eu disse pra vocês agora Eu sou o Omega Squadron Galera Eu vou trazer aí Muitos amistosos torneios Do Omega Pra vocês Vai ser muito bacana Então se você quer um clã top É Neste momento É top 4 do Brasil Vem com a gente E olha aqui as missões Baú mágico Rapaziada Ganhamos mais um baú O baú mágico Tá muito top Rapaziada Então vamos lá Vamos tentar aí Conseguir ganhar este baú mágico E abrir junto com os dois Super mágicos Que a gente também tem Nas outras contas No meio disso tudo Ainda também vai ter Aí O baú do clã Vai ter alguns baús Que nós vamos abrir também Então calma Calma que vai ser muito top Rapaziada Mas é o seguinte Galera É o seguinte Eu quero saber de vocês O que vocês fariam Se vocês tivessem Muita gema Eu vou deixar aqui nos cards Um questionário O que vocês fariam Se tivesse Muitas gemas No Clash Royale Galera Bom Aqui tá pra vocês Omega Squadron O clã top Pra vocês poderem vir Galera Então se você quer Compartilhar aí Um clã top Vem com a gente Vem pro Omega Que tá muito top Rapaziada Mandar um abraço Pra todo mundo Pra todo mundo lá Do clã Omega Squadron E é o seguinte Rapaziada Vamos jogar também Porque tá muito top Eu tô mostrando pra vocês Aqui Ele tá em quarto Do Brasil Neste momento Galera Estamos em quarto Do Brasil Neste momento Então vem com a gente Vem fortalecer Mas tem que ser firmeza Tem que ser firmeza Galera Bom E é o seguinte Como eu ia falando Pra vocês Galera Como eu ia falando Pra vocês Vamos Então Saber O que vocês fariam Se tivessem muitas gemas Aqui no questionário Vai tá lá Eu abriria muito baú Mas muito baú mesmo Ou só gastaria isso Com grandes desafios Comenta lá em cima Vota lá em cima Nos cards Que tá aqui em cima Passando E comenta Nos comentários Deixa o seu comentário Falando Eu gastaria muitas gemas Abrindo baú Eu gastaria muitas gemas Em grandes desafios E aí Com isso Eu vou saber O que vocês querem Que eu faça Com as gemas Caso eu tivesse Muitas gemas Beleza Então comenta aqui embaixo Pra eu poder saber Bom Vamos lá Então vamos pra dentro Do jogo novamente Porque agora É hora da gameplay Vamos jogar um pouquinho E testar um deck Com vocês É isso galera Vamos jogar um pouco E também tem gift card Se você deixar o seu like Então estoura o seu like E vamos brincar um pouquinho Eu tô aqui com meu baú mágico Como eu disse E eu tenho que usar tropas 80 vezes E ganhar 10 coroas Em batalha 1v1 Então Vamos jogar um pouquinho Vamos lá Esse é o meu deck De batalha Esse é o deck Que eu tô utilizando Inclusive eu utilizei ele No esporte interativo Algumas pessoas acompanharam a live E passou também No canal deles Esse deck Conseguimos chegar A passar de 4 e 500 lá Foi muito top Tudo ao vivo Pegamos aqui o rock Do clã Crema Catalana 2 É isso aí Vamos começar aqui Com o coletor Que a gente sempre começa Eu expliquei lá No esporte interativo E tentar proteger Caso Ó Caso ele colocasse alguma coisa Vamos colocar aqui os goblins Protezinhos Protezemos Não tomamos dano Vamos tomar um pouquinho Na torre ali Mas tá valendo Tá bacana Tá de boa Vamos lá Vamos segurando aqui Salvamos o nosso coletor E isso já foi uma bela De uma vantagem Bom Ele tem princesinha Eu preciso colocar aqui Meu golem em ação Vamos esperar a princesa dele Chegar um pouco mais Opa Agora eu vou precisar de flechas Flechas Já deixa seu like aí Rapaziada Vamos colocar aqui O servinho lá em cima Pra proteger aquela torre Não deixar tomar mais Que dois danos E é isso daí Agora chegou a hora De montar O combo Rapaziada Bruxa sombria Atrás do meu golem Torcer pra ele não ter Torre inferno É Acho que ele não tem Boa Cara Se nós matarmos esse Ai Eu ia falar Se nós matarmos Esse cavaleiro Mas vamos usar muito bem Com isso tudo Vamos colocar aqui atrás Ai Ele colocou princesa Mano É Não sei se vai dar muito bom Acho que vai dar bom Caraca A princesa focou nos golems Nos golemitas Olha o que tá tomando Ele dando essa torre E vai caindo Nossa Não caiu Porque a princesa Conseguiu destruir os golemitas E foi pros goblins Nossa Tentei colocar meu coletor ali Ele não deixou Tá Vamos ter que colocar aqui Nossos barbos avançados Pra matar essa princesa E quem sabe derrubar aquela torre Né rapaziada Vai ser muito bom É Não adianta Eu ia colocar flecha Mas ele veio Ah Complicou Provavelmente ali a gente consegue derrubar Porque a gente mata aquele cavaleiro Agora vai Ah Tronco 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 Beleza Vamos lá Esse cavaleiro tá morto Né rapaziada Vou segurar aqui a flecha Ai Não Vamos de servinhos aqui em cima Porque ele podia vir com um barril de goblins Era isso que eu imaginava Tá Mas beleza Acho que a gente vai É Não vai levar Eu pensei que ia levar com os servinhos Não deu Cara Eu vou ignorar isso daqui Vamos colocar golem do outro lado Vou ignorar Não vai tomar muito dano Vamos colocar golem aqui Tem 60 segundos agora Pra poder ganhar Opa Agora Ai Não não Tá Flechas Flechas Cadê flechas Nossa Olha o lag que deu Mano Vocês viram o lag que deu A demorada que deu na internet Pra soltar flechas Cara Ele tirou muito dano Vamos de bruxa sombria de novo Parece que ele não tem Que colocar avançado aqui Meus servos Parece que ele não Ai Tornado Esquecido o tornado Parece que ele não tem Torre inferno Agora a gente pega aquela torre Ai caraca Flecha Flecha Nossa Boa Boa Pegamos até o espírito de gelo Agora vai cair aquela torre Agora vai cair aquela torre 1 a 0 pra gente E vamos tentar Ai caraca Tronco de novo Tá Tá 1 a 0 pra gente Rapaziada Vamos segurar aqui com a bruxa sombria Ai caraca Ferrou Vamos lá Atrás aqui Eu direito de colocar na frente Tá Beleza Puxou tudo com tornado Pra que mano Não entendi Tá 5 segundos Agora a gente precisa somente Segurar Vamos colocar aqui no meio A construção Pra gente poder completar Mais rápido Os nossos objetivos Pra missão Vamos mandar também pra ele Uma carinha de leve Vamos lá De carinha de leve aqui pra ele Foi muito bom 31 troféus Isso é muito bom Nessa faixa aqui Ganhar 31 troféus É bacana demais É isso aí Conseguimos ganhar mais uma aqui Ao vivo com vocês E foi muito top E foi muito top Agora vamos ver aqui Quase 4400 Quase 4400 Vamos ver a missão Ai nada a ver Não era Era tropa Não era construção Eu confundi com a construção Da outra conta Que era colocar construção Eu falei de coletor Fiquei com aquilo na cabeça Bom mas foi bacana Valeu a pena Tá bom galera Tá bom E com isso A gente consegue fechar Este vídeo muito top Com gameplay Com a sorte De ter vindo Dois baús Super mágicos E um mágico E é claro Se você der like Você vai ganhar Uma carta lendária E quem sabe Um gift card Tamo junto galera Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Já deixa o seu like Batendo 5 mil likes Eu volto no canal Tamo junto Um abraço É nóis Comenta aqui O que você faria Com as gemas Fui Fui